A África Oriental é a região que mais cresce no continente africano. A Embaixada do Brasil em Nairobi, que se ocupa das relações com o Quênia, mas também de nossas relações com a Somália, com o Uganda, com o Ruanda e com o Burundi, deve aproveitar essa circunstância especial. Buscaremos novos projetos, novos negócios, iniciativas que aproximem o Brasil desses países. Deslumbramos como áreas especialmente promissoras para o intercâmbio do Brasil, para a aproximação nossa desses países, tanto na vertente econômico-comercial como na vertente da cooperação. A área agrícola, em virtude desses países terem uma vocação agrícola forte, mas também na área de turismo, na área de educação e na área ambiental. Consideramos interessante conhecer melhor a experiência queniana e também pretendemos oferecer ao Quênia e aos demais países um pouco de nossa experiência no combate ao desmatamento, na gestão florestal e em outras áreas ambientais em que o Brasil se destaca pela sua experiência e gestão eficiente. queremos dar continuidade ao bom trabalho que estamos realizando na área de cooperação técnica através do programa Potom Vitória, que tem por objetivo reforçar as capacidades e contribuir para o incremento da produção do setor algodoeiro em Burundi e no Quênia. Também queremos dar continuidade ao programa que temos com o Quênia na área da Mandiópia. E vislumbramos grande potencial de incremento de cooperação em termos de cooperação educacional, lembrando que o Brasil já recebeu 80 estudantes quenianos em suas instituições de ensino superior. Mas Nairobi não é apenas o centro financeiro e econômico da África Oriental, é também sede de dois importantes programas das Nações Unidas. O Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, e o Programa das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, a ONU Habitat, que se ocupa de cidades. Em 2015, a Comunidade Internacional adotou o Acordo de Paris sobre Mudança do Rio e a Agenda 2030 sobre Desenvolvimento Sustentável, através da qual a Comunidade Internacional definiu um conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pretendemos, em Nairobi, por intermédio de nossa representação junto ao PNU, participar do esforço de implementação desses importantes acordos e da construção de consensos internacionais na área ambiental e de desenvolvimento sustentável. Na ONU Habitat, vivemos uma situação semelhante. Em 2016, na Conferência de Quinto, adotou-se a nova Agenda Urbana. Estamos, portanto, também numa etapa de implementação de importantes acordos na área da sustentabilidade urbana. Prevevemos, assim, atuar tanto na frente bilateral, através do reforço de nossa cooperação, nas diferentes frentes a que me referi, como também na área multilateral, acompanhando os debates internacionais na área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável em cidades.